A coisa mais linda, eu filmando, a coisa mais linda aí, as crianças sentadas na porta da igreja, hoje 10 de outubro de 2021, aí tem até um Samuel ali, aí aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, 10 de outubro de 2021, e tem mais crianças lá dentro, lá dentro tem mais, ali no corredor tem mais, olha que coisa linda.